É o seguinte, vamos já colocar aqui, geometria simples versus parametrização. Muito bem, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, gente? Geometria simples e parametrização. Vamos lá. Sistemas CAD, nós temos desenhos 2D, podem vir a ser 3D, enfim. Mas nós temos ali, única e exclusivamente, informações geométricas, que é uma coisa que já foi, inclusive, um dos tópicos aqui, que a gente já mencionou. No sistema CAD nós temos apenas informações geométricas. Muito bem, então a informação que de fato a gente consegue extrair dali é apenas geométrica. Já comentamos sobre isso. E aqui a diferença fundamental é que a gente, no sistema CAD, nós conseguimos fazer essas geometrias e a gente não consegue agregar nenhum outro tipo de informação de fato a essa geometria. Isso faz parte do sistema CAD em si, ele é um sistema de desenho. Então, não há outra informação possível da gente extrair ali diretamente dele, se não a informação da geometria simples. Muito bem, em comparação à tecnologia, aos sistemas BIM, a parametrização. A parametrização que, inclusive, é um termo bastante divulgado hoje em dia e muita gente tem dúvida. O que é isso de parametrização, afinal? Então, a parametrização dentro dos sistemas BIM é a possibilidade que nós temos de colocar parâmetros nos nossos elementos ali do projeto, nos nossos elementos de modelo, nos nossos elementos dessa construção virtual. Então, nós podemos, ao criar uma porta, por exemplo, ao criar essa porta, nós vamos ter lá uma série de informações que são básicas dessa porta, que a gente vai colocar lá, mas a gente tem a possibilidade também de colocar outros parâmetros. Então, a gente tem a possibilidade de colocar lá também parâmetros como, por exemplo, o tratamento específico, digamos que uma porta de madeira deve ter, para que ela seja utilizada ali na nossa obra. A gente pode ter parâmetros dimensionais, que vão facilitar muito o nosso trabalho. A gente pode ter, virtualmente, um número infinito, realmente, de parâmetros que a gente pode colocar ali. E esses parâmetros são, fundamentalmente, informações. Então, a gente pode colocar ali tantas informações, tantos parâmetros, quantos sejam importantes para o nosso projeto, ou tantos quantos a gente queira efetivamente. Então, de novo, lá no CAD, a única informação que a gente extrai diretamente dos sistemas CAD é a informação da geometria simples. Nos sistemas BIM, nós conseguimos extrair absolutamente qualquer informação que a gente tenha colocado lá dentro. E a parametrização é justamente a nossa possibilidade de colocar esses novos parâmetros, colocar essas novas informações, inserir isso dentro do nosso modelo. Então, voltando ao nosso exemplo ali da porta. Lá no sistema CAD, eu vou ter posição e tamanho dessa porta. Apenas isso. Dentro dos sistemas BIM, eu posso ter qualquer informação que eu queira ter, para além dessas informações de dimensão e posição. Posso ter informações do que é feito o miolo da porta, posso ter informações, informações aqui, parâmetros, né? Vamos, nesse caso aqui, igualar, né? Informação igual parâmetro, tá? Eu posso ter absolutamente qualquer parâmetro, qualquer informação que eu queira colocar ali dentro. Eu crio esses parâmetros e insiro a informação que eu quiser, tá? Então, é virtualmente ilimitado o número de parâmetros que eu consigo colocar ali. Outra coisa, né? Importante da parametrização, que tem muito a ver com a geometria em si, é a questão de dimensionamento mesmo, né? Então, se a gente for lá no CAD e a gente for trocar uma porta, que digamos seja uma porta com folha de 80 centímetros, para uma porta com folha de um metro, né? Dá um certo trabalho ali, né? Para a gente refazer aquele desenho, fazer os ajustes, enfim. Dentro do sistema BIM, né? Como nós temos esse sistema de parametrizações também dimensionais, a gente consegue com rigorosamente um clique, que normalmente a gente vai conseguir alterar essa porta, né? De uma porta de 80 para uma porta de um metro, sem maiores dificuldades. Isso graças a essa outra mágica incrível, né? Dos sistemas BIM, que é a parametrização, né? Que é a possibilidade da gente lidar e acrescentar e colocar parâmetros, informações em absolutamente tudo que a gente trabalha dentro dos sistemas BIM, tá? Então, vamos colocar isso aqui, ó. No CAD, temos apenas informações geométricas. No BIM, temos tantas informações quanto a gente queira ou precise, graças a possibilidade de inserir parâmetros no modelo. Muito bem. Então, esse é nosso oitavo ponto, né? Mais um ponto importantíssimo aqui, que de novo, traz de forma muito consistente questões de produtividade e questões de confiabilidade do nosso projeto, né? Então, a gente tem diferenças muito importantes nesses dois aspectos, né? Dentre outros, mas eu estou destacando esses dois aspectos aqui nessa relação, né? Entre sistemas CAD e sistemas BIM.